Agora é disputa, Amália. Disputa é foda. Amália. 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 É isso aí. . . . . . Nossa! Sua sombra! Sua dor! Não tem nada, mano! A gente vai ficar aqui. Vamos lá direto. Volta a língua! A gente se juntou. Esta quiser! OUNG! Vamos, gente! Vamos, gente! Mais um! A Malha não entra em desculpa, não é desculpa. A Malha é pistais só de dente. Os caras que vão entrar aqui agora. Vai entrar mais? Os caras vão dar um funk, hein?